Dei um laço no espaço pra pegar um pedaço do universo que podemos ver Com nossos olhos nus, nossas lentes e azuis, nossos computadores luz Esse laço era um verso, mas foi tudo perverso, você não se deixou ficar No meu emaranhado foi parar do outro lado, do outro lado, de lá, de lá Ei, hoje eu mando um abraçaço Um amasso, um beijaço, meu olhar de palhaço Seu orgulho tão sério Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério Meu destino não traço, não desenho o disfarço O acaso é o grão, senhor Tudo que não deu certo e sei que não tem conserto Meu silêncio chorou, chorou Ei, hoje eu mando um abraçaço Ei, hoje eu mando um abraçaço Ei, hoje eu mando um abraçaço Ei Hoje eu mando um abraçaço Ei Ei, hoje eu mando um abraçaço 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 Um amassa, um beijaço, meu olhar de palhaço Seu orgulho tão sério Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço Do eterno mistério Meu destino é não traço, não desenho, desfaço A casa é o grão, Senhor Tudo que não deu certo e sei que não tem conserto Meu silêncio chorou, chorou Ei, hoje eu mando um abraçaço 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 Ei Ei, hoje eu mando um abraçaço Ei, hoje eu mando um abraçaço